E ontem à tarde, gente, choveu cerca de 10 milímetros com uma onda forte de vento em Rio Preto. Foram minutos, mas o suficiente para fazer estragos pela cidade. Segundo a Prefeitura de Rio Preto, a chuva derrubou quatro árvores grandes. Logo após, uma equipe de emergência circulou pelas regiões mais afetadas para cortar os troncos maiores que serão recolhidos hoje. A região próxima do bairro Jardim Maracanã e das avenidas Arthur Donato, Juscelino Kubitschek e Francisco Chagas de Oliveira foram as mais prejudicadas. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A orientação das autoridades é que em dias de chuva forte, as pessoas não devem ficar próximas a árvores ou então objetos que possam oferecer riscos de queda. E que em caso de emergência, os moradores podem acionar a defesa civil pelo telefone 199.